Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é do passo a passo deste barradinho. Pode ser feito em pano de prato ou em toalhas. Então, fica assim o efeito dele virado para baixo. E o caseado para fazer ele tem que ser contados com múltiplos de oito mais um espaço no início da carreira. Então, aqui no início conta nove espaços. Oito mais um. Aí vem contando de oito em oito até o final do pano. Aqui no meu pano deu para fazer três motivos. E eu fiquei com vinte e cinco espaços, mas esse pano ele não é um pano grande. Aí eu vou deixar fixado no primeiro comentário a quantidade de caseado para qualquer tamanho de pano. Este barradinho ele tem três carreiras de base, que é até aqui. Daqui em diante já começa a separação dos motivos. Então, faz três carreiras, aí já corta a linha e começa a separação dos motivos. Eu já tenho aqui um pano de amostra que eu fiz nove espaços do caseado aqui no início e oito no final. Vou fazer dois motivos. O meu caseado é com três correntinhas de espaço e eu deixo a aula dele também fixado no primeiro comentário, para quem não souber fazer. Então, quem está acostumado a fazer o caseado com duas correntinhas e dá certo, pode fazer com duas. Porque vai ser feito apenas dois pontos dentro do espaço. Vou começar aqui na frente do pano a primeira carreira. Já amarrei a linha no ponto baixo aqui do canto, venho no mesmo espaço. Eu vou subir uma, duas, três correntinhas que equivalem a um ponto alto. Dentro do espaço eu vou fazer mais dois pontos altos. No ponto do caseado, um ponto alto. No segundo espaço, dois pontos altos. No ponto do caseado, um ponto alto. Então, fiquei com sete pontos aqui nos dois espaços. Aliás, vou fazer três espaços com pontos altos. Então, já fiz dois, vou fazer aqui o terceiro. São três espaços. Então, faço mais dois no terceiro e um aqui no ponto. E eu fiquei com dez pontos altos nos três espaços. Faço duas correntinhas de espaço. Pulo aqui o espaço e não ponto um ponto alto. No próximo espaço, dois pontos altos. No ponto, um ponto alto. Duas correntinhas de espaço. Pulo o espaço, um ponto alto no ponto. Então, aqui no início ficou assim, com dez pontos altos, um quadradinho, quatro pontos altos e um quadradinho. Agora, vou precisar completar cinco espaços com pontos altos. Que é essa parte aqui. Então, vou completar aqui os cinco, fazendo dois no espaço e um no ponto. Já completei aqui os cinco espaços com pontos altos e eu fiquei com dezesseis pontos altos. Agora, já faço duas correntinhas e pulo um ponto e faço um ponto alto. Faço dois no próximo espaço e um no ponto. Duas correntinhas, pulo o espaço e um ponto alto. Então, aqui no final, sobrou os três espaços que eu vou terminar como comecei, com os dez pontos altos. Já faço dois no espaço e um no ponto. Dois no último e um ponto alto bem no ponto baixo do canto. Ficando assim a primeira carreira. A sequência dela é esta. No início, dez pontos altos, um quadradinho, quatro pontos altos, um quadradinho, pulando aqui o espaço. Aqui no meio, ao longo da carreira, são dezesseis pontos altos nos cinco espaços. Aí, um quadradinho, quatro pontos altos, um quadradinho e termina com dez pontos altos nos três espaços. Já vou virar pra fazer a segunda carreira. Em cima do primeiro ponto alto, é as três correntinhas, que equivalem a um ponto. E já faço ponto alto sobre ponto alto. Até chegar no final, sobrando três pontos altos. Então, cheguei aqui no final, sobrou aqui os três. No final não, aqui um pouquinho pra cá do meio. E eu fiquei com sete pontos altos. Agora, eu vou fazer um quadradinho. Então, duas correntinhas. Por dois pontos e venho aqui nesse ponto alto e faço um ponto alto. E dentro aqui desse quadradinho, faço dois pontos altos. No primeiro ponto, um ponto alto. Duas correntinhas. No último ponto, um ponto alto. No espaço, eu dou quadradinho, dois pontos altos. No primeiro ponto, um ponto alto. Duas correntinhas. E aqui eu pulo dois pontos e venho no próximo e faço um ponto alto. Deixa eu mostrar como ficou aqui. Sete pontos altos, um quadradinho. Quatro pontos altos, um quadradinho. Quatro pontos altos, um quadradinho. Agora, vou fazer ponto alto sobre ponto alto aqui. Então, eu já venho fazendo ponto alto sobre ponto alto até sobrar três pontos altos. Lá no final. Então, cheguei aqui no final, ficou sobrando aqui os três. E eu tinha dezesseis pontos, agora eu fiquei com dez pontos altos aqui. Já venho no último ponto e faço um ponto alto. Aliás, tem que fazer duas correntinhas de espaço aqui, porque eu não fiz as duas correntinhas. Duas correntinhas e um ponto alto no último. No quadradinho, dois pontos altos. No primeiro ponto, um ponto alto. Duas correntinhas. No último ponto, um ponto alto. Dentro do quadradinho, dois pontos altos. No primeiro ponto, um ponto alto. Duas correntinhas. Pulo dois pontos, um ponto alto. Então, cheguei aqui no final, vou terminar com os sete pontos altos. E eu tinha dez na primeira carreira. Então, ficou, terminei aqui com os sete. E ficou assim a sequência da segunda carreira. Deixa eu mostrar aqui novamente. Sete pontos no início. Aqui na primeira carreira, eu tinha dois quadradinhos. Agora, fiquei com três na segunda. Aqui eu tinha dezesseis pontos altos. E aqui eu fiquei com dez na segunda. E aqui no segundo motivo, também. Tinha dois quadradinhos. Agora, fiquei com três. Terminei com os sete pontos. Já viro e vou fazer a terceira carreira. Terceira carreira de base. Em cima do primeiro ponto alto, três correntinhas. E venho no segundo e faço um ponto alto. Faço ponto alto sobre ponto alto, até ficar sobrando três. E eu fiquei com quatro pontos altos. Faço as duas correntinhas e pulo dois pontos e um ponto alto no último ponto. E aqui, em cada quadradinho, eu vou fazer dois pontos altos. E no primeiro ponto, um ponto alto. Duas correntinhas de espaço. Um ponto alto no último. Cheguei no último quadradinho. Dois pontos altos. Um no primeiro ponto alto. Duas correntinhas e vou fazer um quadradinho aqui no final. Então, pulo dois pontos e venho no próximo. Faço um ponto alto. Então, na primeira carreira tinha dois quadradinhos. Na segunda, fiquei com três. E aqui, na terceira, eu fico com quatro quadradinhos aqui do primeiro motivo. E já completo aqui os quatro pontos altos. Duas correntinhas e um ponto alto aqui nesse último ponto. Então, essa terceira carreira vai ser de fora afora. Quatro pontos altos, um quadradinho e quatro pontos altos. De fora afora. Esses quatro pontos aqui do meio já é a separação entre um motivo e o outro. Mas, são quatro pontos altos e um quadradinho até o final. Então, já vou completar aqui. Em cada quadradinho, eu faço dois pontos altos. Pula um. E no primeiro, um ponto alto. Aí, faz um quadradinho e faz pontos altos. Um quadradinho, pontos altos. E aqui, eu também vou fazer um quadradinho. Então, cheguei aqui no final. Fiz aqui duas correntinhas. Vou pular dois pontos e faço um quadradinho. E termino com quatro pontos altos, como eu comecei. Então, cheguei aqui no final com os quatro pontos altos. Já faço uma correntinha e vou cortar a linha. Que eu vou começar a separação dos motivos na frente do pano. Ficou assim a terceira carreira de base. A terceira carreira de fora afora. Quatro pontos altos, um quadradinho. Quatro pontos altos, um quadradinho. Sendo que aqui no meio, esses quatro pontos altos, o que fica em cima aqui desses dez pontos, ele é aqui o meio, a separação, vai ser a separação entre um motivo e o outro. Então, já volto aqui no início. E vou prender a linha aqui em cima desse quarto ponto. Já vou amarrar aqui em cima do quarto ponto. Amarro com apenas um nozinho e deixo uma ponta não muito pequena pra esconder depois. E aqui em cima desse ponto, eu já subo uma, duas, três correntinhas que equivalem a um ponto alto. E eu venho dentro do quadradinho e faço. Dois pontos altos. No primeiro ponto dos quatro pontos, um ponto alto. Então, começa assim, já vai ficando uma escadinha aqui na beiradinha. E vai ser quatro carreiras aqui na separação. Uma, duas, três, quatro. A última, que é os quatro pontos altos, vai ficar no avesso, mas não tem problema. Porque depois tem esse acabamento aqui. Então, eu já fiz aqui os quatro pontos e faço duas correntinhas. Um ponto aqui no último ponto. Dois no quadradinho. Eu já vou ver com quantos quadradinhos tem que ficar aqui na primeira carreira da separação. Então, na primeira carreira da separação, tem que ficar com um, dois, três quadradinhos. Eu vou precisar fazer mais um. Duas correntinhas. Um ponto alto no último ponto. Fiz aqui um quadradinho e vou fazer dois pontos altos aqui nesse quadradinho. Que eu tenho que terminar com os quatro pontos altos e um aqui no primeiro ponto. Então, eu fiquei com um, dois, três quadradinhos e quatro pontos altos no início e quatro no final. Agora, já viro. E vou caminhar com pontos baixíssimo até chegar aqui nesse último ponto. Então, um ponto baixíssimo. Dois. E aqui o terceiro em cima do quarto ponto. Porque aqui no início eu já passei direto no segundo. Cheguei aqui no quarto ponto, eu subo uma, duas, três correntinhas. E venho dentro aqui do espaço do quadradinho e faço dois pontos altos. No primeiro ponto, um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto no último ponto. Dentro do quadradinho, dois pontos altos. No primeiro ponto, um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto no último ponto. Dentro do quadradinho da carreira anterior, dois pontos altos. E no primeiro ponto, um ponto alto. Então, aqui na terceira carreira da separação, eu fiquei com dois quadradinhos. E eu tinha três aqui na primeira. Vou virar e vou fazer. A terceira carreira da separação. Ah, desculpa aí que eu bati a mão aqui na câmera. Aí, balançou. Então, venho no segundo ponto e faço um ponto baixíssimo. No terceiro, um ponto baixíssimo. No quarto, um ponto baixíssimo. Subo uma, duas, três correntinhas. E dentro do quadradinho, eu faço dois pontos altos. No primeiro ponto, um ponto alto. Faço duas correntinhas. Venho no último ponto e faço um ponto alto. Dentro do quadradinho, dois pontos altos. No primeiro ponto, um ponto alto. Então, na terceira carreira da separação, eu fiquei com apenas um quadradinho. E agora, já vou virar pra terminar com os quatro pontos altos. Então, virei aqui no avesso do pano e vou caminhar. Com um ponto baixíssimo até o último ponto. E aqui, eu subo as três correntinhas no último ponto. E dentro do quadradinho, eu vou fazer dois pontos altos. E no primeiro ponto, um ponto alto. Então, eu terminei aqui no avesso do pano com os quatro pontos altos. Que é já aqui o final aqui da separação. Aqui do... O final do primeiro motivo. Faço uma correntinha e vou cortar a linha. Deixo uma ponta não muito pequena, depois vai ser escondido. Aí, esconde no avesso. É só puxar aqui entre os pontos altos. A pontinha deixar bem escondido. Então, o primeiro motivo já... Está aqui terminado as carreiras. Aí, é só fazer o acabamento. Ficou assim. E eu volto aqui no início. Terminei aqui o... Eu estou aqui no avesso. Se eu virar na frente, fica assim. Que é o primeiro motivo. E esse segundo, eu vou começar aqui na frente. Também. Então, eu já venho... E vai terminar os quatro pontos altos atrás. Quando eu chegar aqui no final. Eu venho, pulo esses dois pontos. E venho aqui nesse último ponto. Aliás, pulei os três pontos dos quatro pontos. Venho no último. E amarro a linha aqui em cima desse quarto ponto. Deixei a pontinha para esconder depois. Muito bem escondido. Então, aqui fica o primeiro motivo. Que eu já terminei a parte dele, né? A primeira parte. E depois tem a segunda. Que é a da do acabamento. E aqui eu já venho começar o segundo. Então, fica essa separação aqui no meio. Aqui nesse último ponto. Eu vou subir. As três correntinhas que equivalem a um ponto alto. E dentro do espaço do quadradinho, dois pontos altos. Fiz os quatro pontos. Compretei os quatro pontos. Duas correntinhas no último ponto. Um ponto alto. No quadradinho, dois pontos altos. Então, eu vou fazer essa primeira carreira aqui da separação do segundo. Aí, eu já vou continuar repetindo o que eu fiz no primeiro. quadradinho e quatro pontos altos. Cheguei aqui nesse último quadradinho, eu vou fazer dois pontos altos. Então, já ficou assim essa primeira carreira da separação. Que são um, dois, três quadradinhos. Como fiz aqui nesse primeiro. Três quadradinhos. Agora, a segunda já vai ficar com dois quadradinhos. Porque vira... E diminui aqui os pontos. Então, chega até o último ponto com ponto baixíssimo. E já sobe as três correntinhas aqui nesse ponto. E faz dois pontos nesse quadradinho. Faz duas correntinhas. Dois pontos nesse. Fazendo o último aqui. Um aqui no último. E um aqui dentro desse primeiro. E aqui também. Aí, diminui essa parte aqui e vai ficar com dois quadradinhos. Então, pessoal, cheguei aqui na última carreira. Que termina com os quatro pontos altos no avesso do pano. Aqui nesse último quadradinho. Faço aqui o último ponto no primeiro ponto alto. Uma correntinha. E corto a linha. Então, é o segundo motivo. Terminei aqui o segundo no avesso. Com os quatro pontos altos. Deixa eu virar na frente agora. Então, esse é o primeiro motivo. E este é o segundo. Aí, agora, é só esconder aqui as pontinhas muito bem escondidas atrás. Eu vou esconder e vou voltar pra fazer a carreira do acabamento. Então, pessoal, já escondi as pontas no avesso. Aqui dos acabamentos. Puxei e não ficou aparecendo nada. Puxei bem puxadinho por trás dos pontos. Agora, estou aqui na frente do pano. Eu venho aqui nesse primeiro ponto alto. Aqui da terceira carreira do acabamento. E aqui, eu vou amarrar a linha. Então, eu amarrei aqui em cima do primeiro ponto. Deixa eu segurar aqui a ponta pra não atrapalhar. Vem em cima aqui do mesmo ponto que eu amarrei a linha. E faço um ponto baixo. Fiz o ponto baixo. Eu vou subir cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. E venho aqui na primeira correntinha que eu fiz. Aliás, venho na segunda. Então, eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco. Venho na segunda e faço um ponto baixo. Então, formou um picozinho. Faço uma correntinha. E aqui nesse primeiro ponto aqui em cima da próxima carreira. Eu faço um ponto baixo. Então, deixa eu explicar aqui. Eu precisei de cinco. Pra ficar assim. Não ficar nem encolhido e nem babadado. Mas, quem precisar de mais, pode fazer mais. Faço cinco correntinhas novamente. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho na segunda correntinha e faço um ponto baixo. Formou um picô. Faço uma correntinha de espaço. Aqui eu fiquei com uma correntinha de espaço. E o ponto baixo ficou na segunda. Aqui eu fiz uma correntinha de espaço. E venho aqui nesse primeiro ponto. Aqui da próxima carreira. Faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho na segunda correntinha. Faço um ponto baixo. Formou o picô. Faço uma correntinha. Venho nesse primeiro ponto. E faço um ponto baixo. Bem em cima dele. Aqui na terceira correntinha do ponto. Então, já ficou assim até aqui. E eu vou continuar. Cinco correntinhas. Venho na segunda. Faço um ponto baixo. Formou o picô. Faço uma correntinha de espaço. Venho aqui nesse primeiro ponto. Então, cheguei aqui nos quatro pontos aqui do final do motivo. Fiz um ponto baixo no primeiro. Subo uma, duas, três, quatro. Cinco correntinhas. Venho na segunda. Faço um ponto baixo. Formou o picô. Faço uma correntinha de espaço. Venho aqui no último ponto. Faço um ponto baixo. Então, ficou bem aqui no meio o picôzinho. Faço as cinco correntinhas. E agora, eu vou descer. Fiz uma, duas, três, quatro. Mais uma. Cinco correntinhas. Na segunda, um ponto baixo. Uma correntinha de espaço. Venho aqui nesse último ponto dos quatro. Um ponto baixo. E eu vou descer. Como está mostrando o desenho. Com as cinco correntinhas e o picô. Então, eu completei aqui. Fiz um aqui em cima dos quatro pontos. Um aqui. Um, dois e três. Aqui no total de quatro pontos. De quatro picôs. Contando com esse aqui de cima. Venho aqui nesse último ponto. E faço. Faço aqui uma correntinha de espaço. Depois que eu fiz o picô. E no último ponto. Aqui da primeira carreira. Da separação dos motivos. Eu faço um ponto baixo. Agora, eu vou emendar aqui um motivo no outro. Então, eu faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Correntinhas na segunda. Um ponto baixo. Uma correntinha. E já vou passar aqui. Aqui na primeira carreira da separação do segundo motivo. E faço um ponto baixo aqui no ponto. Que é essa parte aqui. Então, uma, duas, três picôs. E já venho aqui na separação. E faço um picô bem no meio. Que é esse que eu fiz aqui agora. E até aqui ficou assim, ó. O primeiro motivo aqui da amostra. E vou subir aqui no segundo. Fazendo o que eu fiz no primeiro. E já volto pra mostrar como ficou. Então, pessoal. Cheguei aqui no finalzinho. Aqui da terceira carreira de base. Aqui no último ponto. Fiz as cinco correntinhas. O picô. Uma correntinha. E venho em cima dele e faço um ponto baixo. Faço uma correntinha e corto a linha. Vou mostrar como ficaram os dois motivos. Aí, se vocês gostaram do vídeo, deixe joinha. As pontas é só esconder por trás dos pontos. E até o próximo vídeo. Ficou assim os dois motivos. Aqui da amostra. Não está focando aqui direito, mas ficou assim. Até o próximo vídeo.